O senhor, como filósofo, já foi hostilizado por suas ideias? Já fui hostilizado, especialmente em redes sociais, pessoalmente nenhuma vez. Mas em redes sociais é quase diário. É quase diário que na minha página entre alguém e comece a gritar, seu comunista safado! E aí eu penso, o que será um comunista? Alguém que segue Karl Marx, eu nunca segui. Alguém que acha que Marx é o seu referencial teórico nunca foi o meu, nem na juventude. Mas, claro, é sempre comparativo. Se alguém está à direita de Gengis Khan, eu devo ser socialista para essa pessoa.